Felipe Pena, o swing envolvente Pra apaixonar seu coração Eu tenho tentado ficar sem você Não vai te ver Eu tenho evitado olhar tuas fotos Pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo só lembra nós dois O que és todo o nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Cê está de solidão Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Eu tenho tentado ficar sem você Eu tenho evitado olhar tuas fotos Pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo só lembra nós dois O que és todo o nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Cê está de solidão Oh baby volta, baby volta Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Oh baby volta, baby volta Seu amor Seu amor Dias atrás Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande E te conhecei E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Que eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Tentar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Mas ela é feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Que eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Eu estar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Mas ela é feliz Ela é toda sua Feliz Feliz Eu entreguei o meu coração Me dediquei Me dediquei Mas foi tudo ilusão Nunca pensei Um dia terminar assim Você me deixou Foi pra longe de mim E agora nem sei E agora nem sei O que faço sem você Tudo é tão sem graça Preciso ter você Preciso ter você Porque foi embora E me deixou aqui Volta meu amor Vem pra perto de mim Eu Sei não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu 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 quero o seu carinho Fazer do seu jeitinho Sem olhar no teu abraço Sendo juntos um caminho Te amo tanto Que nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Dá de volta a minha paz Casa comigo Quero te realizar Aceita o meu pedido Vamos juntos caminhar Sonho de amor Ou um conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Eu Sei não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu Eu quero o seu carinho Fazer do seu jeitinho Mergulhar no teu abraço Seguir juntos um caminho Te amo Te amo tanto Que nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Dá de volta a minha paz Casar comigo Casar comigo Quero te realizar Aceita o meu pedido Vamos juntos caminhar Sonho de amor Com conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Uh, 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 uh Música Música Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Tô topando a parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Tô topando a parada Tô doidinho pra te ver É amor, vou te dar só amor É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor E essa vai pros corações da maixão E foi você quem me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida Quer voltar Te deu uma chance Mas você não deu valor Me deixa em paz Vai procurar um novo amor E agora pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Eu tô ouvindo pra te dar Pensa, meu amor Em tudo que passou A nossa página foi um lance A nossa história acabou E pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Eu tô ouvindo pra te dar Pensa, meu amor Em tudo que passou A nossa página foi um lance A nossa história acabou Acabou Nossa história acabou E foi você quem me deu asas pra voar E me desprezou E me desprezou e arrependida Quer voltar Te deu uma chance Mas você não deu valor Me deixa em paz Me deixa em paz Vai procurar um novo amor E agora pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Outro alguém não vai te dar Pensa, meu amor Em tudo que passou A nossa página foi um lance A nossa história acabou E pede pra voltar Você vai me implorar O amor que eu te dei Outro alguém não vai te dar Pensa, meu amor Em tudo que passou A nossa página foi um lance A nossa história acabou Acabou Nossa história 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 acabou Feliz Olha o rebolado da gatinha E ela chega no forró, todinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Ela não resiste, o swingado E quem chama primeiro já sai no peneirado E ela chega no forró, todinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Mas ela não resiste, o swingado E quem chama primeiro ela sai no peneirado Foi a sanfona online E chama, chama ela pra dançar Pega na cintura e bota ela pra dançar E pega ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse corpão E eu disse chama, chama ela pra dançar Pega na cintura e bota ela pra sambar E roda ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse corpão É só no peneirado, é só no peneirado Quebra a gatinha só no swingado Eu disse, é só no peneirado, é só no peneirado Esplama a gatinha só no swingado É só no peneirado, é só no peneirado Quebra a gatinha só no swingado É só no peneirado, é só no peneirado Eu disse, dança a gatinha só no swingado E ela chega no corró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Mas ela não resiste, meu swingado E quem chama primeiro, ela sai no peneirado E ela chega no corró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém lá chamar Mas ela não resiste, meu swingado E quem chama primeiro, ela sai no peneirado E chama, chama ela pra dançar Gruda na cintura e bota ela pra sambar E roda ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse copão E chama, chama ela pra dançar Pega na cintura e bota ela pra sambar E roda ela no meio do salão E faz essa gatinha mexer esse copão É só no peneirado, é só no peneirado Quebra gatinha, só no swingado Eu disse, é só no peneirado Quebra gatinha no solo swingado Eu disse, é só no peneirado É só no peneirado Quebra gatinha, só no swingado E o quebra gatinha, só no peneirado E o quebra gatinha, só no peneirado Oh, oh, paixão, Felipe Felipe, o swing envolvente Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti, cantar pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo coladinho ao meu Quero acordar com você Te desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto e coladinho Eu quero te amar Porque eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Porque eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construir uma linda história de amor com você Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti, cantar pra ficar Quero poder te amar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo Coladinho ao meu Coladinho ao meu Quero acordar com você Te desejar bom dia Te desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Com você Eu quero sempre estar Junto e coladinho Eu quero te amar Porque te amo Por isso eu te chamo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Porque eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construir uma linda história de amor com você Felipe Ferraz O swing de ouvinte Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Que é pra todo mundo saber Que você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a paça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Com vontade desejando Daquilo que é meu Pra falar a verdade No que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pega uma cerveja Pega o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Quando você passa para a paça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Com vontade desejando Daquilo que é meu Pra falar a verdade No que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pega o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pega o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Música Música Os corações apaixonados Felipe Pérez, o swing importante Eu te passava, eu sonhei com você Como eu queria, hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mais do que sabendo que encontrou outro alguém Diz que está sozinho, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Doente passada Eu sonhei com você Como eu queria, hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mais do que sabendo que encontrou outro alguém Diz que está sozinho, está sem ninguém Só me ouça um minuto Diz que está sozinho, está sem ninguém Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Eu sou que você tem ninguém Eu sou quem é o meu amor Eu sou você tem mais você Bicara com você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto